Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica da DricaTV. O que você acha de fazer uma bolsinha para a criança levar para a creche? Ou uma mochilinha infantil para levar para a creche? Todo mundo me pergunta, eu preciso de uma bolsa bem simples para o meu filho levar para a creche, que ele precisa estar lá penduradinho, com um nomezinho, para colocar a escovinha de dente, a toalhinha. Então, eu vou ensinar uma coisa bem simples para vocês, muito rápido, mesmo quem não tem muita afinidade com a costura vai conseguir fazer, certo? Basta você ter os tecidinhos. Aqui, ó, eu vou precisar de dois tecidinhos 25x25, aqui eu peguei um estampadinho, dois tecidinhos 25x25 no rosinha, aqui no poazinho. A medida não precisa ser essa, tá? Eu coloquei essa medida aqui porque eu fiz para uma criança que precisa colocar a escovinha de dente pendurada lá na creche, então a bolsinha da creche, por isso que eu fiz essas medidas, tá? E duas tiras de 8x50, então relembrando as medidas. 25x25 para o tecido de fora, 25x25 para dois tecidos que é o forro e duas alcinhas de 8x50. Ou pode ser aquela alça também de cordão, aquela alça de algodão cru também, você pode inventar aí, tá? A ideia é montar aqui essa bolsinha. Então, o que que eu faço? Cortei os dois tecidinhos, eu vou costurar direito com direito, ó, coloco direito com direito. Outra dica, se você quiser bordar o nome da criança, aqui você pode fazer com aplicação, com caseado à máquina ou à mão. Aqui no meu canal mesmo, eu já dei essas aulas de aplicação, de caseado, então você pode dar uma pesquisadinha aí no meu canal que já tá disponível, você pode colocar o nome da criança aqui. Depois que você fez isso, você coloca direito com direito e eu vou costurar os três ladinhos aqui, ó. Opa, aqui caiu a minha... Ó, embolou tudo aqui, isso acontece, tá, gente? Deixa eu tirar aqui. O fio caiu da linha, da máquina, ó. Até é bom mostrar pra vocês que quando acontece isso, não se assustem. Quando acontece de embolar o fio na máquina, já vou aproveitar aqui o ensejo. Você vem, você tira todo o fio da sua máquina, passa novamente, que provavelmente em algum lugar não foi passado corretamente, tá? E vem aqui... Acontece isso, se não tá bem colocadinho, ou às vezes a bobina não tá bem cheia, também acontece. Muita gente às vezes começa a costurar, embola tudo. Às vezes a sua bobina, quando você enche, ela tem que tá cheia toda certinha. Às vezes ela fica meio ondulada, então o que é que você faz? Descarta, tira essa linha, coloca outra, enche corretamente, que aí você vai evitar um certo estresse, porque a gente fica muito braba quando acontece isso, né? Então, pra não ficar braba, então vamos lá agora, que eu acho que agora ela vai. Isso. Então, eu costurei de um lado, viro, o pezinho. Eu tenho que fazer uma dessa, um pouquinho maior, que eu tenho o meu neto. Aqui, ele vai, ele vai pra creche e ele precisa levar a fraldinha e uma mudinha de roupa. Então, eu fiz um pouquinho maior pra ele, no azulzinho, escrevi o nome dele, então, né? Dá pra, aqui ó, viro para o direito, tá vendo? Eu fiz um saquinho, na verdade, ó. Então, ó, tá feito isso aqui. Então, essa aqui eu estou pensando numa bolsinha pra colocar uma toalhinha e uma escova de dente pra pendurar lá na creche que as tias pedem. Certo? Virei para o direito. Vou costurar o forro, costurei, ó. Já tá costurado, eu só adiantei e deixo ele aqui no avesso. As alças, eu já deixei uma pronta. Você vai pegar, vai dobrar o seu tecido e vai passar uma costura de fora a fora. É muito rápido, muito simples. O direito tá pra dentro, ou ele tá só? Oi? O direito tá pra dentro? É isso mesmo. Só repetir. O direito pra dentro. Você vai costurar pelo avesso, né? Costurei. Aí vocês vão desvirar. Aqui eu vou usar até a minha tesoura, eu não trouxe o meu desvira, mas ó, com a tesoura você dobra uma pontinha aqui e vai. Então, oito por cinquenta. Se você achar que é muito comprida, pode cortar, tá? Aqui também, essas medidas aqui, você pode fazer a bolsinha trinta por trinta, quarenta por quarenta, trinta e cinco por trinta e cinco. Aí você vai ver o tamanho que você precisa. É só pra mostrar que é fácil de fazer. Deixa eu só tirar aqui. Aí eu só vou colocar a alça, ó. Então, o que que é aqui, ó? Essa aqui vai ser a minha alcinha aqui da minha bolsinha, tá? Eu coloco ela aqui pra dentro, pra... Virado pra bolsa. Vou alfinetar. Então, eu acho que aqui tá legal. Alfineto aqui. Você marca bem o meio, bonitinho, né? E vou alfinetar aqui, ó. Ó, vou ver aqui onde tá. Opa, vou ver aqui onde tá bem certinho. Aqui, ó, o de trás. Alfinetei. Se quiser, pode já passar uma costura, né? Eu vou fazer uma vez só. Tá? Então, aqui fica assim. Vou pegar aqui o forro e vou vestir a bolsa dentro do forrinho, ó. Tá? Então, a bolsa prontinha vai pro forro. Direito do forro com direito da bolsa. Junto. Pode dar uma alfinetada só pra você não... Pra ele não sair do lugar. Procuro deixar costura com costura. E faço uma costura em toda a volta. Deixa eu ver aqui. Costura com costura. Vamos lá. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, tá? Um pé de máquina. Então, eu costurando, eu já tô costurando junto as alças. E aí, mas como eu vou desvirar isso? Já vou mostrar pra vocês. Costurei tudo de fora a fora. Certo? Tá tudo costurado. Toda a volta. Vou tirar meus alfinetes aqui. E... Aqui. Tá por dentro. Vou pegar o abridor de casa. Abro aqui no forrinho um buraquinho, ó. Uma aberturinha. Só pra desvirar. E depois eu fecho a mão ou a máquina. Não vou puxar. Só cuida que tem alfinete ali. Pode machucar sua mão. Vou tirar o alfinete que eu preguei aqui. Aqui também. Olha, e essa bolsinha, além de ser uma bolsinha pra creche, uma mochilinha pra creche, pode ser uma bolsinha pra colocar grampo, pode ser uma bolsa maiorzinha pra ir pra feira, pode ser uma bolsinha pra você presentear alguém. Ó, ficou esse buraquinho. Eu venho na máquina, fecho. Vocês viram que foi rápido. Eu só tinha trazido aqui já cortadinho. Então, quem quiser fazer essas bolsinhas pra presentear, pra guardar as coisas, ó, coloco aqui pra dentro. E tá aqui. Aí você tem a opção de passar bem certinho aqui e vai ficar aqui a bolsinha. Ou ainda você pode deixar um pouquinho pra cima aqui, ó. Ou puxar o forro um pouquinho pra cima e passar uma costura aqui. Aí fica com esse detalhezinho. E é isso, gente. Olha, a bolsinha tá aqui. Então, lembrando, ó, aqui. Ou eu coloco bem certinho, passo uma costura, preciso rebater uma costura, eu deixo um pouquinho aqui o forro pra fora pra ficar esse rosinha aparecendo. Tá certo? Então, essa seria uma bolsinha pra criança levar pra creche. Eu sei porque me pediram pra colocar, pra pendurar lá, pra colocar a escovinha de dente, a toalhinha. Então, essa é uma boa dica aí pra vocês. Tá bom? Então, se você gostou aí, curte, compartilha, passa pras outras mães, as outras amigas, que todo mundo sempre tem ou um filho ou um neto pra fazer uma bolsinha dessa. E também quero te convidar pra conhecer o Clube Casa Pet com Drica, que são duas aulas por mês ao vivo. Eu tenho tudo pra sua casa, tudo, peças utilitárias que você pode fazer em patchwork, costura criativa. Então, acesse esse link ali, que você vai adorar as peças que estão lá. Já tem mais de 30 aulas gravadas que você pode acessar imediatamente, por um precinho que você, metade do que você pagaria aí na sua cidade. Acho que nem é uma aula física, não tá, custa muito mais do que isso. Tá bom? Um beijo a todas. Muito obrigada e até a próxima dica.